Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de Naruto Ninja Consul 2 do Game Boy Advance E vamos lá, a gente parou... No último vídeo a gente derrotou o Orochimaru, né? Ele fez uma missão falsa Aqui a gente parte pro Izamichunin, né? A última etapa Bom dia senhoras e senhores, bem-vindos ao Izamichunin da Bilocuta da Folha Nós ficamos muito agradecidos pela presença de vocês Vamos dar boas-vindas aos finalistas no total de oito participantes Que irão competir nessa etapa final do exame Espero que gostem das lutas Primeira luta na Naruto Ninja Parece que tem algo a dizer Eu vou vencer Tá, não pode trocar de personagem aqui Peraí Eu vou usar o Jutsu boladão dele É, eu dou uns oito trigramas, se eu não me engano isso Jutsu É isso, eu acho que não funciona nele Tá, não é, eu não tô conseguindo o Tashaw Jutsu É isso, eu acho que não tem como eu É isso, eu acho que não tem como eu É, tem que tomar cuidado É, parar de enrolar Toma É, tudo errado Quero usar os Jutsu, aí não... Beleza Vamos ver se agora vai Ele defendeu Agora Vai ser bem isso Aí, consegui Consegui Não acredito nisso Agora eu... Desculpa a demora Gara contra Sasuke Sasuke Uchiha Beleza Tô louco Aí, consegui Aí, mais outro Aí, mais outro Nossa, tipo... Vai usar o Shidori Chega de joguinhos por hoje Hoje é dia em que vamos fazer história É hora da ação Arochimaru invadiu o exame Arochimaru A destruição de Konoha Você continua o mesmo Derrote todos os inimigos Arochimaru Arochimaru Agora Arochimaru Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Aí, Saringan de novo Ah, todo mundo morreu, vou voltar para aquela luta Bom galera, estamos aqui de volta na parte do ultimário, vamos lá Zaujutsu, né? Do Shiba, né? Correu Kakashi Ok Agora eu vou com os Orcagis Tipo assim, não tem muito o que fazer contra os Orcagis, né? Porque eles são imortais, né? Por causa do... Esqueci o nome da técnica E do Tensei, sei lá Parece que vocês estão aumentando seu potencial Essa é a sua primeira missão depois de tempos Tome cuidado É a missão de rankear A primeira depois da onda... A primeira depois do país das ondas Essa é a sua missão, você poderá ir assim Que eu dizê-la Siga o Gaara e pare Beleza Hum... Ok É... Aqui vai tirar um C É um B Beleza Bom galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui No próximo vídeo a gente continua Se inscrevam no canal Se vocês tiverem condições Considerem apoiar o canal É o Pix do canal É pixdoin.com Vai aparecer na tela E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau